seguinte rapaziada eu sou rafa martins está começando mais um vídeo aqui no canal do youtube galerinha no vídeo de hoje eu vou estar testando o samuel com a sua mais nova chuteira do neymar do neymar galera está aqui já no pé do homem pessoal e hoje samuel temos um grande desafio pra você qual o desafio vai ser o seguinte eu vou passar vários desafios aqui pra você hoje aqui no campo e se você não cumprir os desafios a chuteira não vai ser sua e até não você só colocou ela no pé só pra gente fazer o teste se você não passar no teste adeus você perde a chuteira e aí você acha que ele vai ganhar o desafio você acha que ele vai ganhar chuteira vai perder chuteira depende do desafio para fazer com ele né e a chuteira do neymar é não vou vou pegar leve com você hoje tranquilo fechou vamos começar o desafio não eu que vou lançar o desafio eu vou criar que os desafios aqui pra você e você vai ter que cumprir demorou fechou debra então é isso aí ó a gente vai tá começando agora esse vídeo e pede pessoal se inscrever no canal e deixar o like galera já se inscreve no canal deixe muito like e compartilhe com seus amigos e se você não segue o rafa lá no instagram vai agora seguir a que vai estar aqui na descrição do vídeo vai lá e segue a a gente em todas as redes sociais beleza fica até o final desse vídeo que vai tá legal em verdade rapaziada mas antes de vocês seguir a gente eu quero tá deixando o comunicado para vocês quem aí tiver vontade de gravar vídeo com a gente é desafio de futebol ou outros estilos de vídeo deixa aqui nos comentários se você quer gravar com a gente que a gente vai estar vendo seus comentários e se você for da nossa cidade a gente vai estar convocando vocês para estar gravando com a gente né gente né pessoal né débora sim a anima essa amor então é assim pessoal vamos começar o desafio essa amor já muta preparado tô mas primeiro desafio vai ser travessão ó você vai ter três chances se você acertar pelo menos um travessão você já passa no primeiro teste beleza fechou então ó posiciona e pode ir quase 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 você tem mais uma em daí se errar se errar acabou vamos eu tô bom é mais calma aí garotão não acabou por aqui não gente ele passou no primeiro desafio conseguiu acertar a um travessão e agora eu vou estar lançando o próximo desafio e vamos ver se ele vai passar pessoal e aí derrets que que achou tá se achar que ele foi bem nesse primeiro foi bem bonita a bola on top top então vou lançar o próximo e vamos ver se vai conseguir cumprir пessoal Gente, agora o próximo desafio O Samuel vai ter que fazer 10 embaixadinhas Beleza Samuel, se você não fizer 10 embaixadinhas Eu vou te dar 3 chances Se você não fizer 10 embaixadinhas Acabou, a chuteira não é sua Tá bom, pessoal? Então vamos ver o que começa, vai Caio, Seba, sou muito bom É, tá indo bem, pessoal Tá indo bem Só que agora, Samuel, vou dificultar um pouco Tá Fechou? Agora vai ser um circuito de tempo Se você não concluir dentro do tempo Acabou Fechou? Então vamos montar o circuito aqui agora, galerinha Ele passou no segundo teste Que foi o teste da embaixadinha E agora eu vou montar um circuito E vou dar tempo pra ele Se ele não conseguir passar no tempo Acabou Agora o circuito vai ser 1 minuto Fechou? Então, ó, você vai ter que passar Por aqui, fazendo toda a corrida Chegou aqui na ponta aqui, meu filho Ó, o que você vai ter que fazer? Ó, finalizou, ó, vem Você vai correr pra lá Vai pegar a bola, fazer todo o circuito E acertar o gol, fechou? E aí, você acha que você vai passar nesse? Tá preparado? Eu acho que sim Tá preparado? Então vamos, marcha Na hora que você estiver preparado, pode começar Vai! 1 minuto, Samuel Vamos! Vai, 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 vai Mais rápido, jogador Vamos! Boa! Boa! Não rela no cone, não Boa! Isto! Tá indo bem, jogador Vai, 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 vai! Mais rápido, mais rápido, mais rápido Olha, tá indo bem Vai, vai, vai Gol! Boa! É! Foi bom, foi bom Foi bom Mas agora a gente vai diminuir o tempo, Débora E agora você vai ter que ser mais rápido Beleza! Então agora, pessoal Vou encurtar o tempo pra ele Eu vou deixar apenas 30 segundos ou 20? 30 segundos 30 segundos, pessoal Então ele vai ter que fazer esse mesmo circuito E... Vamos ver se ele vai conseguir concluir Em 30 segundos Samuel, agora é o seguinte Ó, é o mesmo circuito Só que dessa vez São 30 segundos Beleza Fechou? Na hora que você quiser começar Pode começar Valendo! Vamos, Samuel! Vai, meu filho! Boa! Corre! Pega a bola Vamos! Olha, toma cuidado com o Tony O tempo tá passando Vai, 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 vai! Vamos! Quero o ângulo, hein? Quero o ângulo agora Boa! Ixi, no meio de novo Foi, meu filho! É, eu... Eu vou deixar pros inscritos Deixar aqui no comentário Se vocês acham que o Samuel conseguiu passar nesse teste De resistência Fechou? Agora eu vou passar outro desafio pra ele E vamos ver se ele vai cumprir Se ele não cumprir Eu vou fazer ele pagar Polichinelo Ou vai ter que fazer flexão Abdominal E agora Vou dificultar pra ele, pessoal! Galera, agora o próximo desafio, Samuel Vai ser o seguinte Eu vou no gol E você tem que fazer um gol de bicicleta em mim Hum, difícil, hein? Se você fizer pelo menos um gol de bicicleta Você não vai pagar nada Beleza Você não vai fazer flexão Você não vai fazer nada Mas se você não conseguir Aí eu vou te forcer pra pagar 10 flexão Beleza! Fechou, pessoal? Então bora pro desafio? Bora! Vai virar meme isso Vai virar meme Não passa meme disso, pessoal E bicicleta mais feia, velho Samuel vai virar meme Gente, por que bicicleta mais feia? O que é isso, meu filho? A chuteira também marca no jornada Tá jogando capoeira ou tá jogando pau? Solte mais chance, hein, meu filho? Ah, não! É, pessoal... É, deu pra ver que ele não é bom Nesse tal de bicicleta, Samuel Eu acho que você vai ter que pagar um mico aqui, meu filho Tem que pagar um abdominal Ó, vamos fazer o seguinte Ó, você vai ter que fazer 5 flexão Vai lá, 5 flexão Sabe o que é flexão? Gente Então vai lá, paga 5 flexão pra gente Vai! Espera, espera Não, tem que descer, não é assim não Vai! Vai lá, tem que descer até lá embaixo e subir, vai! Abre mais os braços Direito o corpo, menino! Assim, olha aqui, ó Ó, ó, ó Vai! Vai, Léo! Indireito o corpo, tá? Indireito o corpo, os pés são boas! Os braços estão muito na frente Estica o corpo, Samuel! Ó, ó, ó Ava a bunda! Não, filho, faz direito O cara não sabe fazer uma flexão, gente Deixa eu mostrar pra ele como que fica Não, mas vai quebrar a cor Não, é assim que você fica Samuel, é possível uma flexão, meu filho Ajoelha 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 Põe a mão Agora estica o pé Estica lá atrás o pé, lá atrás Ó, olha o jeito do pé Reto, agora faz Vai! Vai! Uma Duas Tete Quatro Cinco Ai, vem bem, gente Gente, que flexão mais feia Eu não sei qual que é mais feia Se é a bike, se é a flexão dele, pessoal Agora, seu amor Você vai ter que pagar uma dancinha aí pra gente Tá bom Mas não, faz uma dancinha do Tik Tok aí Uma trend Eu vou tomar, lutar, cantar, dançar, curtir, secar, te é bom É, pelo menos a dancinha dele foi melhor, né, Débora? Mais ou menos Quem tem dia aí de dancinha aí, trend do Tik Tok, comenta aí Isso foi boa, isso foi ruim, pessoal Você acha que eu passo mais algum pra ele ou finalizo por aqui? Acho que tá fazendo ele passar vergonha O que você acha? Acho que você tá fazendo ele passar vergonha Será, Débora? Porque já tá passando muita vergonha Vamos fazer o seguinte, ó A gente vai tá finalizando o desafio por aqui, certo? Sim Se vocês quiserem mais desafio, pessoal Deixa aqui nos comentários que a gente pode estar fazendo pra vocês E se vocês quiserem vídeo de X1 É, eu treinando o Samuel Tentando fazer ele aprender a virar bike Deixa aqui nos comentários também, pessoal Samu, vem aqui, meu filho Gente, eu acho que pelo menos os três primeiros ele foi bom Agora a bicicleta Samu, vem aqui Olha aqui, ó É o seguinte, ó A chuteira tá aprovada? Sim Tá aprovadíssima mesmo? Curtiu? Sim Não tá apertando o pé? Não Macia, leve? Demais Mas só que é o seguinte, ó Você conseguiu fazer três percursos com sucesso Aham Correto E o último foi a bicicleta, né? Foi quatro percursos? Foi E você não passou Passei? Não Três, Zé? Não, na bicicleta Três diferentes Não Sim, mas olha aqui, ó Hoje você vai tá levando a nova chuteira do Ney pra casa Fechou? Fechou, Zé? Tá desafiado, viu Falcão? Fechou, Samu? Isso, isso Então é isso aí, pessoal A gente vai tá finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado demais, galerinha Porque foi muito top Samuel fez umas palhaçadinhas aqui Mas ficou legal, né Samu? Sim E se vocês quiserem o próximo vídeo Ensinando Samuel a virar bicicleta Deixa muito like E comenta, pessoal Então é nóis Partiu Fui E até o próximo vídeo